Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como eu não postei o vídeo anterior ainda né, estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira de tarde Então eu não vi se vocês pediram o salve lá, então eu não posso mandar ainda, beleza? Mas vamos lá cara, fazer o que? Estamos jogando aqui na setinha roxa Jogo contra o Calcio Catania né Caraca hein mano, setinha roxa mano, setinha roxa Provavelmente ele veio porque eu não estava em uma boa fase né cara Sempre que eu jogo assim, não marco gol, nem existência, não faço nada de bom A setinha cai, é por isso que eu não estava em uma vez com a setinha ruim na temporada passada né Eu estava jogando bem em quase todos os jogos, não todos né velho Tem jogo que não fiz gol em existência, mas eu tirei uma nota boa, tipo 6,5, 7 Foi uma nota muito boa velho Mas vamos lá pelo menos, eu sou um titular aí mano Se a setinha roxa agora, não ligamos pra isso não Só vamos jogar agora, fazer o nosso tiro de jogo mano Se der certo deu, se não der Ninguém liga também Vamos lá Esse Calcio Catania que uma vez me fez da rede Pus tá jogando com Com três volantes cara Nossa, agora eu que lembrei Pogbinha Pogba, 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 quem forra Pogba Acho que era o O The Game né, que falava Pogba, isso mesmo Oh, eu acostumei Ah filhão, demorou muito pra definir o que tu queria fazer cara Nem sei quem foi ali Ah velho, se eu to com a setinha Azul pelo menos, eu vou acertar o chute Teve o carrinho ainda, pra me quebrar Aí não deu né velho O cara Olha isso Chega essa bola e dá pro gol velho Aqui mesmo, boa mano Primeiro gol com a camisa da Juventus hein Juventus tá esperando demais Meio consegui fazer uma jogada ali Tá lá 1x0, boa Nossa, como tava necessitando isso hein cara Como tava necessitando esse gol cara Era muito necessário pra Vamos firmar logo com o titular aí Só tinha a Rocha e ainda consegui fazer um gol né Vou tirar uma nota boa e vai pro próximo jogo Agora se a gente ganhar ainda, vou tirar uma nota melhor ainda Por ter feito o gol da vitória E tá lá 1x0 Ganha muito bem a bola Boa Caetana Olha, faltei não Nada Uh, quase que eu pego Boa Aqui mesmo Toma outro mano Valeu pelo passe Nem sei quem foi mano Mas tá lá E tá lá mano Dois A zero Você tinha a Rocha hein mano Foi o Kaiser, é grande Foi o Kaiser? Não foi velho Foi o Kaiser ou o Silva cara Eu não percebi Até lá Dois A zero Toma sim velho Toma Nossa, adiantou pra caraca Cês viram velho Pô louco hein Hat trick com a setinha roxa velho É isso mesmo que eu tô vendo Maximiliano Alegre É o Berservana aí né velho Tá vendo isso né Maximiliano Alegre Tá lá Três A zero Hat trick com a setinha roxa velho Nunca fiz isso na história do meu Monstro Lato Nenhum Monstro Lato Não consegui fazer isso Cê tá é doido hein velho Nós cara Boa Não sei que é sem cara Aladie Boa galera Terminou o jogo ali Botei ali umas R1 Ele tocou Errado Parece que foi até de propósito Pra terminar o jogo Tá lá mano Três a zero Com a setinha Roxa velho Oh louco Minha estreia com o meu titular já foi incrível já mano Ok então agora jogo contra o Torino Até melhorou minha setinha ali Estou com a setinha verde né Agora pra mim tanto faz também já Com a setinha Porque o que a gente fez agora foi incrível mano É rapaziada Começou com 4 Foi com 4 Começamos ali com 4 empates cara Em um desses 4 jogos eu fui titular No jogo que a gente ganhou a gente foi titular né velho A diferença já de Que se titular né Pra ser reserva mano Reserva é um lixo mano Ser reserva é um lixo Mas vamos lá então O jogo contra o Torino Nona rodada da série A team Vamos lá gostei Gostei velho O bom da Juventus é ter muito meio campo Então a bola é difícil de Passar da gente né cara A gente recupera muito fácil Muito easy Eu gosto desse estilo de jogo da Juventus Mas vamos lá Se eu continuar assim velho Vamos conseguir Mais uma triplice coroa aqui na Itália Será mano Ah mas eu espero que sim né velho Vamos lá então Clássico de Turim mano Agora que eu ouvi Essa é por isso que mostrou essa cena de entrada aí Bem-vindo Estão de novo com Pedro Souza E ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro Que ambiente espetacular Um grande abraço Para todos aqueles que o estão a ver E agora uma pequena divisão Por parte do Luís Freitas Lobo Penso que hoje o segredo estará Nas linhas de vencedores A forma de defender Vai ser fundamental Para encontrar o vencedor Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda Mário Pedrotti Isso aí mano Vamos lá então Um jogo contra Torino Clássico de Turim E vamos lá Só vamos Vai Boa mano Com a Gliarella Golaço hein mano Eu vi que eu não ia dar para mim ali Tive que dar para eu com a Gliarella Está lá Boa Boa Olha Dribulei o gol Eu deixei no chão Botei ver com a Gliarella Só bateu Está lá mano Uh Olha Eu achei que ele ia errar hein Uh A zero Vai de novo Uh Quase hein O Domingue Tirou do Lateral Ali Quase Foi gol hein Mano Olha Tirou do lateral E do Ogbona Quase tirou do goleiro Também Foi um belo gol Ainda bem que não foi É aqui mesmo O goleiro pegou Gliarella chegou atrasado E terminou o primeiro tempo Ah Bom jogo Até agora né Estão dominando o jogo aí Veio Ó Eu com a Gliarella conversando aí Primeiro gol É aí É aí 1 a 0 por enquanto Uma assistência O do Cagliarella E vamos duplicar isso aí Ou triplicar Quadruplicar Tanto faz 1 a 0 Não é resultado Há alguma diferença Também não Vamos meter logo 3 O cara Que foi com a Gliarella Parece que foi o Cabecei ali Por trás dele Foi roubar sem querer Olha os cara Que isso Carrinho providencial Está na área Ah velho A marcação dos caras É muito atrasado Olha só Fico imaginando Uma bola dessa Entra velho De cruzamento Assim Eu fico doido Na moral Muito doido Os cara Os cara Estou querendo empatar Não estou entregando Aposta de bola Por nada Boa Vai Kaiser Ah achei que estava sozinho Sério eu jurei Que ele estava sozinho Nem li no mapa Ele parou lá Achei que ele estava impedido Ele foi Meio que voltou De boa Bora Vidal Marca Isso 1-5 O personagem voltou Ah o personagem voltou Nada a ver Deminou para trás Cruzei Hum ninguém chegou Vai gente Pô Eu falo Deles ainda O que a gente fez ali Olha o pastore Também está jogando aqui Nossa que elite Vocês estão vendo Pastore Silva Kaiser Pogba Eu Ô louco Entrou no finalzinho Para nada Até lá Ludo com a Gliarella 20 minutos 1 a 0 Em cima de Torino De Torino Agora a sétima rodada Mano Jogo contra o Sassuolo Mano A gente está em sexta Ali ainda Está bem disputado Esse início de temporada Aqui na Série A Team Olha Estamos ali Junto com a Inter E Milan Todo mundo grudadinho Com 10 pontos Ali em cima Tem a Lázio Livorno Roma com 13 Bolonha com 13 Também E Sampdoria Começou lá Como líder Faz um tempinho Já está na hora De sair daí Né O Sampdoria Está chatinho Já Então vamos lá Tirar essa diferença Com o Sassuolo Talvez a gente Que isso aí Já pegar Pelo menos A vice-liderança Será que já dá Dá Tá com 13 pontos Torcer para os caras Empatar Perder aí Porque o bicho Vai pegar Agora Pelo menos Pelo menos O terceiro Ali A gente Vai pegar Ui É só O uniforme amarelo A onda Juventus Mano Tá um louco Hein Aí sim Garoto O uniforme amarelo É sempre da hora O uniforme amarelo No Barcelona Na Atlântica de Madrid O segundo uniforme E esse aqui Agora Dois Viventes Só vamos Eu preferia Antigamente Eu preferia aquele preto Dois Viventes Quem achava da hora Aquele De 2008 Aquele de Da temporada 2011 2012 Também Não 2012 2013 Na verdade Aquele rosa Rosa Choque Não Rosa Choque Não Rosa Clarim É muito da hora Aquele Também Mas vamos lá Daqui Mão Golheirão Aitana Uh Era pra mim Oia Só Muito Torto Amarelo Não Alguém Azul Ah Boa Dakmov Os Caras Que isso Deixa eu te ver Tidão Pro boa defesa Do goleiro Dakmov Caraca Quanto defesa Que tem aqui Nossa Mãe Que passe Eu rio Sete Amarelo Ah Eu não acredito Mano Oh A defesa Abriu Muitas pernas Agora Bolaço Do Zaza Nossa Mãe Olha lá Gotikara 1x0 O Zaza De novo Boa Dakmov Caraca Gente Hoje está ruim Cara Não pode elogiar Mano Não pode Nunca mais vou elogiar Mano Caraca Bola cortada Lorente Tu não tem habilidade Pra isso Mano Olha aí Eu falei Toca rápido Caramba Boa Valeu Pogba Toma Porra Também Toga que presta Nesse time Pogba Valeu Mano Boa 1x0 1x1 Quer dizer Perder assim Não Rapaz Tem para Perder Não Olha lá Pogba Pogba Foi útil Em dois tempos Ali Porque ele Deu o passe E ainda Conseguiu Distrair Um defensor Ali Para Me tirar Da marcação Gostei Demais Valeu Pogba Boa Rosic Acaba Acaba Tá bom Tá bom Empate Nada mal Foi mal Foi a defesa Pelo amor de Deus Não houve um vencedor O jogo terminou Não houve um vencedor São os 3x1 Para os caras Se tivesse o goleiro Era 3x1 Certeza Beleza galera Agora jogo contra O Bolonha Teve anúncio Do ranking de clubes Descemos Para o 21º Beleza Estamos em 7º Ali Cara Perdemos muito Ponto Já Perdemos muito Tempo Oitava jornada A gente já está com 7 pontos Diferença Já do primeiro lugar É pra ferrar Vamos lá Agora jogo fora de casa Contra o Bolonha A gente tem que focar Em ganhar Porque Ai mano É oçada De leão Bora lá então Bola já rolou aqui Só vamos ganhar aqui Do Bolonha É direito O cara foi na frente Fora que eu adiantei Demais também Mas está Bueno Boa Pogba 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 Quase Boa Pogba Monstruoso Mano Vai Volta 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 Pogba Mano Tá louco Time Olha o time Não marca O time Não marca Bora Pogba 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 Presta É isso Mano Ai Cara Pô Chega na bola O cara Tá vindo na tua direção Tô vendo o cara O cara Nem dribleu Mano Caraca Quem velho O cara O time Que passa A defesa Só pior Mano Olha só Olha a vingança Que o cara Me deu Cês viram O carrinho Que eu cheguei Nele Agora o carrinho Que o cara Me deu Foi na vingança Cês viram Da hora Gostei Ai gente Recupera Cara Juventus não consegue Recuperar a bola Rápido Isso dá raiva Pô Cheio de meio campo Ai É isso Cara Esse vacilo Que a defesa Dá É incrível Acaba logo Ai Ai Juventus Tô Acreditando Que tá assim O time Mais apelão Dos monstrelatos Não começa Quando eu não tô aqui Você vai começar A fazer merda Ah Goleiro Sai fora Ah Tirei em cima Dali Ainda Cara Oxe Que mentirada Vem Recupera Gente Cara Ninguém marca Olha isso Só tem um Pogba Ali Marcar Olha isso Cara A máquina Tá apelando demais Não é do nosso time Não É a máquina Que tá fazendo Isso Toma Otário Porra Caminho Pra barrar Não Se vira Só o carrinho Violento Sai fora Com certeza A máquina Que tá Controlando A Juventus Tá tudo Favorecendo Os caras Aí Toda Divididas Ganham Nosso time Não corre Caraca Mano Atleta de Madrid Tempo de decisão Marca melhor Que vocês Aí Ai Errei Cara Como assim Me enrolei Demais Tava Espera esse cara Vindo Pra frente Vou Já sai do jogo Corri pra caraca Também Só não toma gol Pelo amor de Deus Ah Ah Véio Eu não Isso Aí Fala Logo Nossa Que Nossa Que jogo Horrível Mano Isso Bora lá Então galera Último jogo Do vídeo Pra finalizar Bem Contra o Napoli Voltamos Ali pra sexta Agora Estamos com Sete pontos De diferença Ainda Do São Pedro Do líder Ali Roma A gente Tá com Três E a Inter Até passou A gente Nem vi Provavelmente foi na Rodada anterior Quando a gente Empatou Lá Com Sassuolo Mas beleza Vamo lá Então O jogo Mais difícil Até agora Provavelmente Vai ser esse Contra o Napoli Mas vamo ver Mano Só Deus Sabe O que vai Acontecer Quem sabe Não amolece Um pouco Pra Mentir Bem Vamo lá Bora lá Então Fih Napoli Boa Que jogada Tem que Achar alguém Agora Então Vai Aqui O goleiro Pegou Mano Caraca Pedeu Uma oportunidade Insana Agora Olha Caetana Desolou Faz Boa Caetana Mais uma Assistência Caramba Também Que ele é Pra esquerda Né Estou Meio torta Em cima Do goleiro Mas de boa Ainda bem Que foi Gol Pelo Menos Oh Rafael Cabral Cês viram Ex-Santista Lá Interessão Brasileira Também Tá lá Boa Caetana 1 1 A 0 Em cima Do Napoli O O Hora Toca Fim Pô Tá vendo Tá vindo Nego Aí Marcar Boa Vai Kai Kai Kaizer Mas Quem foi Que bateu Não vi Acho que era o Kaizer Lá Caetana que jogador efetivo em cara se Pogba mas eu não tô ligado cara aí Pogba boa ele é como se fosse o Jade tá ligado do Atlético de Madrid o novo Jade e tá lá 2x0 mais um do Caetana cara para de tocar Samuel caraca eu tô com mania de ficar tocando quando chega dali é do Fifa mania já isso que dá ficar ajudando o Fifa direto aí pega mania ali vou sair do jogo certeza a marcação só fica pesada em mim todo mundo pegando uma bola quando entra comigo chega no carrinho legal Napoli muito legal mesmo bora 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 falta agora vou sair do jogo muito mal velho aí terminou caraca não tô dando muito bem na Juventus não hein cara beleza galera então próximo vídeo setinha vermelha contra o Real Madrid cara ainda foi o melhor jogador do outro jogo que louco subiu uma posição ali pra quinta tá beleza mas então isso valeu falou e até a próxima muito obrigado quem assistiu até agora não se esqueça de entrar no grupo do Facebook se você ainda não participa não se esqueça claro se inscrever no canal se você também não é inscrito beleza mas então isso valeu falou e até a próxima galera fui até mais e aí e aí e aí